Vamos sair agora, já chegou aqui Vamos, 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 calma aí, calma aí Pois, pois, presta atenção, gente Olha o que eu vou ler aqui, tá? Presta atenção Pois, pedindo agora, através do senhor Wilson Coroçal lá Brasileiro, divorciado, advogado Pelo visório Pá, 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 ali, é esse lingüista Coro principal Grisão e flagrante do ministro Alexandre de Moraes Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus O ministro de Moraes 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 Já foi pedido por filha Ele já está carinho Então a gente sabe Que o problema da justiça brasileira Ela é devagar Mais um Mais um A prisão da grande do ministro de Moraes Já foi protocolo Deixar bem claro aqui Todo mundo está filmando, gravando Eu não sou líder, nem o Ninguém é líder Líder é o povo Obrigado